I'm not at home, in my own home, and I turn to try, to say you don't mind, that you should have known, oh, now I'm done believing in you, you don't know what I'm feeling, I'm more than what you made of me, found out the perfect to get into me, my own... Bom pra caramba, hein, eu apertei o coisinho, coisinho aqui pra dar coração, eu, hein, eu, hein, eu, hein, meu sonho é ganhar o Grammy e viralizar o TikTok, ajuda eu, tô ajudando, tô ajudando, falando em Grammy, alguém escreveu pra mim que não vai ser mais dia 31 de janeiro, que foi adiado pra maio, é isso? Se você tem essa notícia, deixa aí embaixo seu comentário, olha... Ok, vamos ver. Dá uma nervosidade de ver, né? Para, para, acionou o arrepiômetro! Can't imagine how you could be so okay now that I'm gone, I guess you didn't mean what you wrote in that song about me, cause you said forever now I draw a long pastor street... Jesus! Jesus! Caraca... Grave pra caraaar... Se você é cantor ou faz rap, doete esse vídeo aí, e minha filha terminar essa letra. Vamo lá. Vambora. É mais ou menos assim, ó. E aí? Onde cê tava quando eu procurei? Sabe, foi bem difícil te encontrar. Se não é amor, então nem sei. É que se você não vale a pena amar. Onde cê tava quando eu procurei? Sabe, foi bem difícil te encontrar. Se não é amor, então nem sei. É que se você não vale a pena amar. Eu nunca mudei de lugar. Não vem com graça que eu sei que tu nunca veio procurar. Pior que eu acreditei que um dia tu ia voltar. E agora me aparece com esse papo de amar. Eu devia ter ouvido quem tentou me avisar. Que você não é o tipo de cara pra se confiar. Demorei muito tempo pra me conformar. Mas a falha é a memória da minha volta. Sei que não tem mais lugar. Hoje tá demais, hein? Você que canta ou conhece alguém que canta e faz TikTok cantando, me marca lá no TikTok. Quem sabe você não aparece aqui no próximo. Me desafiaram a alcançar essa nota. Vamo lá. Cheio dos queixos. Muito bom, agudo. Muito bonito. Mas queria ouvir só você cantando. Ou fazendo uma parte, a voz original e depois em seguida você cantando. Pra gente poder ouvir bem uma e outra. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Me desafiaram a alcançar essa nota. Cadê o seu canal? É você aqui? Tá aqui. Quero ouvir uma coisa sua então. Arrepiômetro! 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 Legal que ela dança junto, ela canta e dança as frases junto no tempo, legal pra caramba. E que voz, hein? Que voz. Ah, outra aqui, legal. Tô gostando dessa série aqui. Se você é cantor ou faz rap... Se você é cantor ou faz rap, doete esse vídeo aí e me ajuda a terminar essa letra. Tá. Vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Onde cê tava quando eu procurei? Sabe, foi bem difícil te encontrar. Se cê não é amor, então nem sei. É que sem você não vale a pena amar. Onde cê tava quando eu procurei? Sabe, foi bem difícil te encontrar. Se cê não é amor, então nem sei. É que sem você não vale a pena amar. Lembrando a gente sentada naquela praça. Tudo meio sem graça, querendo me conquistar. Duma camisa toda amarrotada, sem ligar pra nada. Esperando só raiar. Eu era só sua, até o sol chegar. A lua era nossa testemunha, nossa companhia, nosso lar. Eu era só sua, até o sol raiar. Tá bom? Ah, muito boa, muito boa. Cala, moleque, sem microfone. Eu era só sua, até o sol. Correta. Correta. Gente. Cara, imagina... Nossa. Imagina assistir isso ao vivo. Cara, fiquei emocionado mesmo. Imagina assistir isso ao vivo, cara. Imagina assistir isso dentro do metrô de Nova York. Ah, eu tenho treco. E esse foi mais um Tickin' Toinkin' Talent. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre essa série. Nós temos uma série aqui, uma playlist grande, com vários vídeos. O Tick Tock Talent. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais. E espalhe a nossa semente. Eu sou Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Oi!